Quem Foi Que Falou Nós Somos Do Tempo Do Samba Sem Grana Sem Glória Não Se Discute Talento Mas Seu Argumento Me Faça O Favor Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou E A Gente Chegou Muito Bem Sem Desmerecer A Ninguém Enfrentando No Peito Certo Preconceito E Muito Desdém Hoje Em Dia É Fácil Dizer Que Essa Música É Nossa Raiz Tá Chovendo De Gente Que Fala De Samba E Não Sabe O Que Diz Por Isso Vê Lá Onde Pisa Respeite A Camisa Que A Gente Suou Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou E Quando Pisar No Terreiro Procure Primeiro Saber Quem Eu Sou Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou Olha Só Quem Foi Que Fala Quem Foi Que Fala Quem Foi Que Fala Quem Foi Que Fala Que Eu Não Sabe O Que Diz Ganhei Minha Fama De Bamba Nos Sambas De Roda Fico Feliz Em Saber O Que Fiz Pela Música Faça O Favor Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou E A Gente Chegou E A Gente Chegou Muito Bem Sem Desmerecer A Ninguém Enfrentando No Peito Enfrentando No Peito Certo Preconceito E Muito Desmere Hoje Em Dia É Fácil Hoje Em Dia É Fácil Dizer Que Essa Música É A Nossa Raiz Tá Chovendo De Gente Que Fala De Samba E Não Sabe O Que Diz Por Isso Vê Lá Onde Pisa Respeite A Camisa Que A Gente Suou Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou E Quando Pisar No Terreiro Procure Primeiro Saber Quem Eu Sou Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou 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 Respeite Quem Pôde Chegar Onde A Gente Chegou